Bom galera, estamos de volta aqui no canal com um vídeo novo e hoje estou aqui com o Jim Tycoon, mais um game naquela pegada de simulador, só que esse aqui mano é um simulador que eu estou jogando a versão demo, na verdade o game já está na Steam para vender, mas eu vou fazer a primeira versão demo, se vocês curtirem a gente pode estar trazendo mais episódios do game. Eu estou trazendo ele para o canal porque eu acho que ele tem um potencial muito bacana, muito bacana, vocês vão ver como é que é o jogo, Jim Tycoon, um simulador onde a gente é dono de uma academia, então hoje a gente vai abrir uma Smart Fit, olha que da hora, já vi aqui que o jogo está pelo menos com os menus em português, espero que esteja tudo com as legendas em português, aqui no canto não está tudo em português, bom, mas enfim, vou dar um new game aqui. Bem vindo ao Jim Tycoon, o seu objetivo é construir e possuir uma academia definitiva, use os dois botões abaixo para percorrer os vários tutoriais, você pode reabrir este menu tutorial a qualquer momento clicando no botão de interrogação no canto inferior direito da tela. Ok, eu vou pular essas partes aqui, a velocidade do jogo eu posso aumentar na tecla 1, 2 e 3, ele é bem naquela, para quem viu jogar game Dev Tycoon, viu que lá a gente, eu tenho uma série aqui no canal jogando, ok, ah eu consigo virar, viu que lá a gente cria jogos, aqui a gente vai criar uma academia, E ele é bem nessa pegada, tá, vocês podem ver, inclusive ele é bem parecido com The Sims, né, tá, eu posso começar a mexer aqui nas minhas paradas, deixa eu ver, como é que eu mexo aqui, né, ferramentas, ah, muito The Sims, muito The Sims, tá, deixa eu ver, eu tenho 2.500 reais, né, Isso aqui, membros, candidatos, como é, membros deve ser o pessoal da academia, deve ser, candidatos, candidatos eu acho que é os caninha que vão trabalhar para mim, né, clique para ver detalhes, deixa eu ver, Paul Hill, em forma, progresso, tá, aqui força da parte superior do corpo, tá tudo equilibrado, né, Esse aqui tá um pouco menos em forma, aqui é o Ronald Jackson e o Joseph Mitchell, tem um cabelinho da hora, mas esse aqui é o mais pronto, né, tá, eu vou dar, ah, eu acho que ele é funcionário, eu tenho que aceitar todos? E agora, aceitei esses dois aqui, vamos ver, não vou aceitar todos ainda, o jogo tá pausado, beleza, mas o dia tá passando, não? Não, tá, vamos fazer o seguinte aqui, O que eu posso fazer? Caralho, eu tirei a janela, não, coloca a janela, eu posso vender? Vender mobília, demolir paredes, tá, mano, isso aqui é muito The Sims, tá, a gente pode demolir as paredes, pode editar do jeito que a gente quiser, pode mexer chão, portas, janelas, luminária, tá, aparelhos, eu acho que, talvez porque a gente tá começando agora, não sei se é porque é o demo, Como é que eu viro isso aqui? Como é que vira? Qual é o botão? Não, não quero virar a câmera, eu quero virar a, aqui, tá, mas, tá, eu vou colocar essas esteiras aqui, não, vira ela Vamos colocar essas esteiras ali na parte da janela, aqui é a porta, né, tá, eu vou colocar, quanto é que é esteira? Eu nem vi, mano Então, 400 cada uma, né, tá, coloquei duas esteiras, beleza, como é que eu faço pra voltar aqui pro, pra dar o giro? Ah, aqui, ó, segurando o scroll do mouse Caraca, esse terreno todo quebrado aqui em volta, a gente pode comprar, né, a gente pode ir comprando, eu acho, isso daqui Pelo que eu vi no trailerzinho do jogo que tá na Steam, a gente consegue ampliar pra fazer uma baita de uma academia aqui Ok, tá, eu só posso comprar essa esteira, as outras ainda estão fechadas Ah, olha só, mano, vamos botar uns pezinhos aqui, quanto é que é? Putz, eu nem vi de novo, mas vou colocar, deixa eu ver, vou colocar aqui no canto, aqui, ó Posso girar isso? Peraí, vamos fazer o seguinte aqui, gira aqui, o que que é a frente, o que que é atrás daquilo ali, eu acho que não tem frente nem trás, né Assim Peraí, deixa eu ver É assim mesmo, eu vou colocar aqui no cantinho 350 Vamos colocar uma barra de supino aqui Isso aqui é barra de supino, né? Não, mas não tá faltando, ah não, é isso aqui, ó Tá, isso aqui é só O peso, né, vamos botar ele aqui, ó Rapaz, agora eu não sei, eu acho que eu vou colocar ele, eu acho que tá virado se eu colocar ele assim, né Tem que colocar ele assim Mas se ele ficar longeão da parede, mano Eu vou colocar daqui de outro jeito, só mais por causa de Questão aqui Visual Ah, não altera muita coisa, fica mesmo a porcaria Tá Acho até que eu botei virado, o que que é isso aqui? Isso aqui são tapetes É tapetes isso aqui, mano? Chuveiro Ah, tem que comprar vaso e coisa, mano Como é que eu, peraí Ah, é muito The Sims, velho Isso aqui é muito The Sims, meu amigo Aqui, ó, eu tiro as paredes Igual The Sims, The Sims tem essa parada aí E agora passou uma moto, parece que passou na sala da minha casa, mano Tá, eu já tenho um chuveiro e um vaso ali, então não preciso comprar É só no caso de eu ampliar, né Tá, eu não vou mexer na estrutura agora das paredes Porque vamos deixar assim Pra gente começar e fazer uma grana Será que é inteligente da minha parte guardar dinheiro Ou colocar mais uma esteira ali? Na verdade ali não dá, né A porta é aqui Se eu colocar mais uma esteira ali não vai dar pra ir buscar ali no banheiro Vamos colocar, então Uma esteirinha aqui, ó Peraí Deixa eu botar ela virada pra cá Aí Coloca três esteiras Eu vou... O que que é isso aqui? Finanças Nossa, eletricidade é 98 Aquecimento é 100 Isso aí são o que eu tenho que pagar Receita, preço Para visitar, 50 Cada cliente paga 50, é isso? Janeiro, fevereiro, março Aí aqui tem as semanas Corrida de trilha Pelo que eu entendi tem até um campeonato Que eu posso mandar um representante da nossa academia Para um campeonato Não sei se é de fisiculturismo O que que é Mas enfim Vamos abrir O que que é? Aberto das 9h às 5h Não é possível colocar... Ah, tá, é que eu tô com a esteira Tá Abrei Como é que eu faço para iniciar o jogo aqui, mano? Aberto das 9h às 5h Tá, ok São 10h Como é que eu faço para... Acho que eu tenho que sair do bagulho Acho que eu sou obrigado a aceitar esse carinha aqui também, mano Peraí Eu vou aceitar ele também Aí Calendário Beleza Alterar pausa Eu não consigo tirar... Olha aqui, peraí Ah, olha só, mano Aqui não dá para aumentar na demo, ó Aqui não está liberado na demo Aqui eu posso, ó 5 mil para comprar esse terreno aqui 5 mil para comprar esse aqui E esse aqui na demo não dá Cara, olha o tamanho da academia que a gente pode fazer aqui, véi Mano, dá para comprar toda essa área aqui, ó Todo esse quadrado aqui onde está listrado o chão Maluco Será que dá para fazer o segundo andar? Dá para meter uma academia do caramba aqui, hein? Tá, e agora? Como é que abre isso aqui, mano? Eu estou clicando para abrir a academia, mas não abre O que está faltando eu fazer aqui, meu Deus? Ah, porque estava selecionado aqui, ó Ah, tá Agora eu entendi, ó Abri? Onde é que mostra se está aberto ou fechado o bagulho, mano? Tá, aqui é a velocidade do dia passando, né? Ó, ó, ó Está vindo alguém Está vindo alguém Será que é cliente? Vou desacelerar O carecão, o carecão quer ficar bodybuilder O carecão quer ficar sarado O carecão quer ficar sarado, meu parceiro Ó lá Ó lá, moleque Vai, monstro Caraca, a gente queimando aquela gordurinha Dando aquela ajeitada Ficando com... vai ganhando experiência Isso aí, moleque, ó Já começou como? Primeiro dia de academia Vai fazer uma corridinha na esteira Que é para soltar o músculo Depois já vai pegar no pesado Vai, vai correr na outra esteira também Que isso? Que que tem que... Por quê? Por que que está correndo em duas esteiras? Aquela lá não estava boa, mano? Está com defeito? A gente... a gente dá um jeito Cadê os meus... meus... meus personagens? Ô, vai tomar... Ih, vamos espiar o cara tomando banho O cara vai tomar banho, mano Ih, rapaz, o cara está... Ih, está chegando mais um, hein? Está chegando mais um Ih, tio, essa barriguinha aí está grande, hein? Está até com o tetinho ali, ó Porra, vamos malhar aí, mano Dá aquela corridinha aí Está aí, hein? E o dinheiro? Tá, eu tenho três membros e... Happiness O que que isso é? A felicidade deles? 50%? Tá, eu quero saber uma coisa Eu quero saber uma coisa Cadê o dinheiro? Eu não vi subir nada Eu vou deixar, vamos ver Vamos ver como é que funciona Ganhou experiência Ó, vai trabalhar Vai, isso aí Vai trabalhar no... O que? O que é isso, mano? O cara foi pra trás da academia Pra malhar, velho Acho que aquele bagulho Tá virado, hein, mano? O cara tá malhando Lá de fora da academia, mano Eita Pera aí, mano Pera aí, pera aí, pera aí Vamos dar um jeito nisso aqui, mano Calma aí Onde é que eu giro isso aqui? Vamos dar isso aqui, ó O maluco foi varar pra fora da academia, mano Tá, agora deu Deixa eu ver Ai, tá vindo... Ai, esses aqui são os membros que a gente aceitou na academia São os três carinhas daqueles, né? Porque esse aqui também tá igual um daqueles, ó Ah, ganhei 50 conto, hein? Tu tá gordinho, hein, mano? Nossa, tu é o mais gordinho de todos, hein? Pode fazer uma hora de esteira aí Uma horinha de esteira sem parar, mano Sem parar, não tem 15 minutos, 20 minutos de esteira, não Pode fazer uma hora Só pra começar a queimar essa gordura Isso, já troca de esteira Revezamento de esteira, irmão Isso aí, essa barriga tá flácida Tá estranho esse negócio aí Tá todo na estileira, moe caninho Com um barrigão desse, mano Aí fica complicado, né, mano? Vamos queimar essa gordura aí, mano Depois vai no banheiro Já despeja um pouco do almoço aí Também que já emagrece pelo menos uns 2,5kg Ó lá, ó lá Pô, eu sou personal pra caralho, mano Ó lá, o cara já tá dando um cagote lá, ó Vai chegar em casa e vai dizer Ó, amor, corri ali uma hora Emagreci 2,5kg Isso aí, mano Volte sempre Amanhã a gente tá aí funcionando Pera aí, eles voltam no mesmo dia? Deixa eu acelerar aqui o dia, ó, velho Vamos acelerar o dia Ninguém vai vir? Vamos acelerar 3x, 3x Olha até onde eu posso ir Maluco Eu vou embora Valeu, família Ah, pular dia Nossa, que isso Escreveu demais Onde é que eu tô, mano? Perdi minha academia Ah, tá aqui Gira Vamos Ó, tá fechado As 9 abre, hein As 9 abre Estamos com 500 Por quê? Por quê? Perdi dinheiro, mano Aquela despesa ali é diária? 50 e... É 98 e 100 ali É diário? Será, mano? Vamos abrir essa academia da vez Aí, aberto Abrir a academia Bora Bora, clientela Vamos lá Vamos chegando aí, gente Vamos chegando aí na moralzinha Vou até dar uma acelerada aqui Um 2x Cadê meus clientes, mano? Ô, será que eu não tenho que fazer nada no banheiro? Dar uma limpada ali Ó, tá vindo o primeiro cliente Ah, opa Opa, tem coisa aqui, ó Mais um candidato Aceitei Elizabeth Primeira mina, hein Primeira mina que vai vir na nossa... Isso, moleque Já meteu aquela esteira Tá metendo Aquela... Aquele... Aquele... Pesinho no braço Já tá ficando como? Já pegou o peso pra malhar glúteo também Caraca, nada a ver O cara tá malhando o braço Já tá malhando... Tá malhando glúteo também Porque ele já tá fazendo força Tá endurecendo a nada, hein, mano Já tá malhando glúteo também Ó, lá vem vindo o outro lá Esse aqui é malandro, mano Esse aqui é malandro Esse daqui foi contar pra esposa Que já emagreceu 2,5kg Mas não falou Porque foi que cagou, mano Tá gordinho, hein, mano Ó, meteu aquela esteirinha Padrão Meteu esteirinha Esse aqui faz revezamento de esteira, né, mano Ele vai de uma pra outra Ó lá, o cara quer correr em todas Esse aqui é aquele que no futebol Bate com as duas, mano Opa, primeira vez que tem dois Um cagote Tomou banho Ah, óbvio, né, mano Deu aquele cagão Agora vai lavar a criança Vai pra casa Contar que emagreceu 2kg E aí vem vindo a Elizabeth, ó Nossa primeira cliente Feminina Vai dar aquela corrida na esteira O maluco já fica dando aquela olhada Quando ela faz aquele agachamento Que eu tô ligado que os malucos fazem isso na academia Não vem dizer que não Que vocês fazem sim, bando de vagabundo Ó lá Metendo aquele agachamento Agora vai largar um barrão E vai pra casa Mais um cliente feliz 652 dólares, hein Pô, agora sim, mano Agora tá vendo progresso Eu tava com 500 e pouco Tô com 600 e... Mais 50 Ah, o dia vai acabar, hein Vamos pular o dia já Pô, teve um Teve um que não veio, hein, cara Teve um que não veio Faltou o dia na academia Que que é? Vai ficar de corpo mole agora, irmão? E eu tô com 504 de novo Todo dia eu sou descontado Aquela grana, eu acho, velho Ó, esse maluco aqui é Não, esse maluco aqui é Esse tá focado, mano Esse tá focado Ó, já temos clientes novos aqui Calma aí Quem é agora? O Daniel King Quase que eu rejeitei o cara Eu vou aceitar todo mundo, mano Eu sei que não pode aceitar todo mundo Tem que ver ali O que é melhor aceitar Mas, mano Isso, ó O maluco já partiu Dia 3 Já tá, ó Agachando com Com a barra na paleta Isso aí, irmão Ó, já vai pra casa Já tá ficando fininho, hein Mentira, tá gordo pra caralho Ô, careca Tu faltou ontem, né? Vagabundo Tá igual os malucos Que vai na academia O primeiro dia Paga um semestre inteiro Já paga 6 meses adiantado Vai 3 dias Nunca mais aparece na academia, mano Tô ligado Tô ligado como é que é Ó, tá chegando esse maluco aqui É o Daniel, hein O cara do cavanhaque O cara mais sério Mais magrinho Vejo potencial nesse cara aí Pra mandar ele pro campeonato, hein Deixa eu ver É, mas correu muito pouco na esteira, hein Elizabeth vem vindo malhar o glúteo de novo Quer ficar como? Só pra mandar aquela fotinho no Instagram Mandando beijinho no ombro As inimiga que fique chocada Não é, Elizabeth? É isso aí mesmo que eu tô ligado, Elizabeth Eu tô ligado Ih, não Esse aqui é o novo Ih, cara O carinha ali, ó Estilo Chitãozinho Chororó Cabelinho Bigodeira Boa, Daniel Isso aí Já chegou como, ó Trabalhando o bíceps E o tríceps E o quadríceps Isso aí, mano Ó lá Largou o barrão Emagreceu um quilo e meio E o dinheiro tá como? 704 É assim que a gente vai começando a ganhar dinheiro no bagulho aqui, cara Assim que a gente vai começando a ganhar dinheiro Vai chegando cliente novo É, vai ter uma hora que eu vou ter que aumentar isso aí, né, mano Porque quando eu tiver uns três aqui dentro Já não tem o que fazer mais, não Vamos pular o dia Vamos na quarta semana de janeiro Pô, quarta semana de janeiro? Um dia após uma semana, velho Pelo que eu entendi, aquele W4 ali É a semana 4, né Week Deve ser Ó, quem é que tá vindo? Quem é que tá vindo? Quem é que tá vindo? Ó, o tiozinho careca O tiozinho do cavanhaque O tiozinho do cavanhaque Ó, temos mais um Mais um cliente aqui Vamos aceitá-lo Quem é? Quem é? É o A Mari Rodrigues Ih, será que é ele ou ela, mano? Mari Rodrigues Vamos ver Opa, subiu O cara Subiu de nível Feliz Tá muito feliz Subiu de nível Ó Tá muito satisfeito Como é que eu faço pra tu subir de nível? Subiu de nível Mas eu acho que depois eles ficam mais exigentes Conforme sobe de nível Ó, o cara aqui, mano Dois dias na academia já tava como? Tu tá usando anabolizante, né Ô safado Certeza Vagabundo Aí Como é que é o nome dela mesmo? Elizabeth Elizabeth tá trabalhando no glúteo, mano Ela quer sair aqui, ó Com a coxa roçando uma na outra Tão grossa que quer que fique essa coxa aí Ó O O Chitãozinho Choró foi embora Ó lá Tava Ó, malhando o braço também Que isso Pô, gostei de ver Não é que nem aqueles caras que vai pra Pra academia e fica igual um peão Tá ligado? Aqueles peão que o cara joga Com cordinho e tal Que é desse tamanho em cima E é fininho embaixo É, os caras não querem malhar a perna não, mano Pô, vamos subir o nível desses caras aqui também Nem sei se eu tô fazendo o que deveria fazer, mas Caraca, já tá cheio Já, academia já tá como Já tá como Os malucos chegam a estar dividindo o banheiro já Isso aí, meu patrão É isso aí Ó, movimentação 721 dólares já Ela vai dar 50 conto quando for embora agora, né? Deixa eu ver É A progressão de Ó, 65 conto o cara pagou, hein Quando sobe de nível, paga mais Só que também vai ficando mais exigente, né? Tá, ó Vou dar um time aqui Calma, para Deixa eu ver Deixa eu ver se por eu ter subido os caras de nível Liberou alguma coisa Não, eu acho que não vai liberar mesmo Até porque Primeiro precisa Acho que é por causa do demo Da demo, né? Ó O jogo Se eu não tô enganado O jogo já está disponível Na Steam Então se vocês querem Que eu traga a série desse jogo Deixa o like Comenta aqui embaixo Porque, mano Tô trazendo muito jogo pago Não é grátis 99% do jogo que eu trago aqui É tudo pago E não é barato não Tá, mano? Então, ó Likezão aí Pelo amor de Deus Deixa eu ver aqui Como é que nós estamos Nossa É muito caro Ah, tem uma árvore de skill No bagulho Ó, claro Que a maioria aqui não tá liberada Por causa da versão demo Tá, não tem problema Vamos pular o dia, então Ninguém vai vir mais, né? Pulei o dia Dá uma acelerada aqui Vou fazer mais um dia E vamos ver o que eu consigo comprar Tá Foi? Pode vir o nosso primeiro cliente do dia aí Quem vai ser o primeiro? Vamos ver Ô, o carinha do moecano não veio, né? Ó, a Elizabeth tá focada Em ficar bumbum granada, mano O negócio dela é ter bumbum granada, moleque Ela quer Tá louca lá, ó Tá correndo Já vai fazer um agachamento Quer ver lá, ó Subiu até de nível A bichinha tá focada Projeto verão 2021, mano Ó, o carequinha que subiu de nível Tá vindo aí Ela já correu Já fez braço Já voltou Correu de novo Foi no banheiro Largou um cagote Chegou o careca O careca correu na esteira Tá vindo mais um lá Ó, já tem mais um cliente aí Que quer se inscrever Deixa eu ver Ô Paul Williams Vem, Paul Williams É muito estranho, né, mano Em português fica outra palavra, né, cara Mas vamos chamar de Paul Williams Tá, ganhou a experiência Esse aqui já foi embora O cara do moecano, hein, mano Começou bem Três dias seguidos Já não veio ontem Não veio até agora Cadê esse vagabundo, mano? Tô aqui na academia Vendo o maluco correr Ah O quê? Ah, essa daqui é a mina nova Tá gordinha, hein, tia Não, peraí Tu tá gordinha Ou tu tá trabalhada no No muque Não, tu tá gordinha Ah, o carinha do moecano aí, ó Isso aí, mano Faltou um dia, né Era aquele dia de descanso Era domingo, né Tá bom Vamos acreditar que era domingo Eu tô com 898, dó Tá vindo Ó, gente nova aqui, hein Ó, o maluquinho Aí, gostei do estilo, hein, mano Gostei da estileira Tá dando aquela corridinha aqui Basicona Como? Printão Printão tem que ter, né, mano O dia que não tiver print aqui Não tem graça Acho que eu tenho que tirar print Desse lado aqui, ó Pra aparecer o pessoal Na academia aqui, ó Aí, já vai acabar o dia E a gente tá com mil doll já Mil dolls Vamos pular esse dia Pular o dia Tá, agora a gente vai fazer o seguinte Vai, 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 vai Aí, tá Calma Vamos ver o que a gente pode fazer aqui Eu queria ampliar ela Ampliar só um pouquinho Será que vale a pena ampliar? Não, eu não vou ampliar nesse primeiro vídeo Vou deixar juntar dinheiro aqui Não vou ampliar ela Se vocês quiserem Eu trago mais vídeo ampliando a nossa academia Talvez Dependendo do feedback De como vai ser o vídeo Se vocês quiserem Eu já trago a versão final do jogo Que aí a gente já vai poder Realmente progredir Porque não adianta eu progredir muito Na demo E depois eu vou ter começado zero de novo Entendeu? Né? Então, vamos lá Vamos deixar assim por enquanto Vamos deixar assim por enquanto Deixa eu dar aquela acelerada aqui Eu vou só ver Eu vou só ver como é que funciona O sistema de aumentar ali a Academia Depois desse dia aqui Primeiro vamos deixar esse dia passar Tá, para aí Vai ter um momento Que quando tiver muita gente na academia Eu vou dar um pause Porque aí eu vou pegar um print da hora Ó Vem Chega um momento Que vem a galera toda aí, ó Tem dois aqui Ó O carinha tá trabalhando lá Aí, aí Esse é o print que eu quero O maluco trabalhando ali, ó Fazendo aquele braço Metendo tríceps, quadríceps Quinto tríceps E o peitoral Mas não consigo chegar ali não, mano Pô, aí é brincadeira Não consigo chegar ali Só se eu tirar a parede, né? Aí se eu tirar a parede Eu consigo girar aqui E tirar um printão aqui Mas aí fica zoado, né, mano? Queria tirar um print da hora Tira aqui, então Aí Tá, beleza, gente Agora vamos continuar aqui Temos mais alguém Que quer participar da nossa academia Pode ter até 10, né? Debra Hall Bora, Debra Vamos malhar esse glute aí Vamos pro projeto verão 2021 Bora Olha lá A tia já tá como ali, ó Agacha, levanta Agacha, levanta É isso aí, mano Fica trabalhado, né, cara? Fica aquela coisinha assim, ó Fotinho pro Instagram Tem que botar um espelho ali, hein, mano? Porque as minas, tô ligado Que elas vão lá As minas não Não é só as minas não, hein? Não é só as minas não Os caras vão na academia Pra ficar tirando fotinho no espelho lá Que eu tô ligado Tem cara que paga academia Só pra tirar foto no espelho Não faz porra nenhuma na academia Mas só quer mostrar Pros outros lá Pra ganhar mina Ai, ele faz academia Faz porra nenhuma Vai lá só tirar foto, irmão O cara vai lá Fica com o fonezinho no ouvido E tira foto lá Não faz nada Não precisa nem tomar banho Nem soa na academia Os caras acham que eu não tô ligado, mano Aí, ó Bora Nossa, agora tá chegando, hein Tá chegando, pessoal Já estamos Ih, mano É irmão, é irmão É irmão aqui, ó É irmão Os dois são irmã Agora só tem meninas na academia Isso aqui é homem ou mulher, mano? Essa aqui é mulher Aquele lá eu acho que era homem É Esse aqui tem peitinho Então é mulher, né? Ou não, né? Vai saber Cada um Cada um, né, cara? Cada um faz o que quer com seu corpo, né? 1.275 dólares A gente vai pegar uns 1.300 agora Quer ver? Eu vou deixar amanhecer E aí a gente vê como é que funciona O esquema de aumentar a loja 65 Tá Pula o dia Amanhece esse dia da vez Vamos meter uma pausa agora aqui, ó Aí Vamos ver como é que funciona o esquema de aumentar a loja Como é que eu faço aumentar a loja? A parede Tá, peraí Tá, se eu quiser aumentar aqui Ah 200 conto pra aumentar até aqui Ah E se eu quiser aumentar pra cá 500 conto Se eu quiser puxar pra cá Ah, não era pra puxar Ah, mas dá pra... Nossa, dá pra fazer uns... Ah, dá pra fazer uns bagulhos Da hora, mano Foi sem querer Não era pra fazer torto assim Mas sabendo que dá pra fazer umas paredes tortas Assim, dá pra fazer uns... Mano, dá pra fazer umas modelagens da hora na academia, mano Fica um bagulho mais moderno Diferenciado Olha só Gostei, véi É bom saber que dá pra fazer isso aí Tá, e agora eu teria que botar uma porta aqui, né, mano É claro que isso aqui, na verdade, eu iria demolir essa parede, né Vamos vender essa porta aqui Ah Eu não ganho dinheiro com essa parede? Acho que eu ganhei dinheiro ali, hein Tá, vira aqui Aí eu poderia colocar Novos aparelhos aqui, ó Mano, muito interessante Muito potencial esse jogo, hein Cara, gostei Eu gosto de jogo assim Jogo de administração Que tu tem que ficar cuidando Jogo de gestão, na verdade, né Jogo de gestão é bem interessante E é um simulador e ao mesmo tempo, véi Tu fica viciado porque Tu vai ganhando dinheiro Tu quer aumentar E essa parada de tu poder Customizar do jeito que tu quer Eu quero ver se tem como pintar essas paredes depois Não tenho certeza Mas vou tentar descobrir Mas olha o tamanho do terreno, véi A gente pode quebrar tudo isso aqui Comprar essa casa Comprar isso aqui Isso aqui tudo pode virar uma academia Nossa, mano Isso aqui é muito da hora, na moral Aí Querem esse jogo no canal? Mais vídeos dele? Deixa o like Eu tô sempre tentando trazer jogos novos Mesmo que eu já tenha séries em andamento Eu vou trazendo jogos novos Vou revezando séries com jogos novos Porque Também quero que a galera conheça vários games aí Que eu tenho aqui Que eu quero trazer Entendeu? E futuramente Quando uma série acaba Já vai Tendo outras Beleza? Então like Comenta aqui embaixo Se quer mais vídeos de Jin... Jin o que? Jin Tycon É o nome do game Jin Tycon É só procurar na Steam Que você vai poder jogar Essa versão que eu tô jogando Ok? Deixa o likezão E é nóis gente Valeu! Tatiana I I I I I I People I People Dead E aí